Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de sábado, 10 de agosto de 2024. Quando eu falo que a esquerda está em um castelo de areia que está desmoronando, é por questões como essas que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo. De um lado temos Lula derretendo e do outro Boulos passando vexame nas ruas de São Paulo. Depois da tratorada que ele tomou no debate da Band, hoje ele resolveu fazer uma caminhada que foi completamente flopada. Eu vou trazer aqui os detalhes dessa caminhada pra vocês, inclusive imagens pra mostrar Boulos passando vexame. E já o primeiro milagre eleitoral acontecendo, Boulos mudando de opinião. Depois lá do enquadro que ele tomou do Marçal com a questão do açúcar, se é que vocês me entendem. Enfim, temos outros assuntos que eu quero tratar com vocês por aqui também, inclusive começando com um bem interessante. O Eduardo Bolsonaro traz um post, um vídeo do Jair Bolsonaro sobre a questão das joias. E Bolsonaro agora, hum, botou a esquerda contra a parede. Após a decisão do TCU confirmar finalmente que joias pertencem a Bolsonaro, ele as leiloará e doará o dinheiro para a Santa Casa de Juiz de Fora, que socorreu, inclusive, Bolsonaro lá em 2018, quando atentaram contra a sua vida. Aqui o momento em que Bolsonaro faz o aviso. Inclusive, ó, já vai deixando seu like, compartilha, deixa também sua mensagem de apoio a Bolsonaro. Isso aqui a Globo não vai mostrar nunca, ó. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias. E vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. Tá aí, ó. O momento em que Bolsonaro faz o anúncio. E agora, como fica? O que Lula já doou pra alguém durante a sua vida? Fica a interrogação no ar. Falando em Bolsonaro, Lula, popularidade. Ah, é, né? Popularidade Lula não tem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o desespero da esquerda. Brasil 247. Atos de Bolsonaro e Gilson Machado, em Recife, foram ilegais, segundo o juiz. E a Bárbara comenta. Evento lotado, o que a esquerda faz? Chama a justiça pra dizer que foi ilegal. Se for chorar, manda áudio. Ó, sentam. Sinta o cheiro no ar. Sinta o cheiro de desespero. A cada evento de Bolsonaro, eles vão acionar a justiça agora. Pode esperar. Daqui até o final das eleições, vai ser essa a medida da esquerda. Afinal, é duro, né? É duro ver as notícias que mostram que eles estão derretendo. É duro não poder sair na rua. Ou melhor, se quiser sair, até sai. Mas ou vai ser escorraçado pela população ou completamente ignorado. E agora chegamos no ponto em que nem a CNN, nem a CNN consegue mais esconder o derretimento de Lula. Afinal, né? O lado do Maduro tá afundando. Não só Lula, mas todos aqueles que estão no seu saco também. Governo Lula é ruim ou péssimo para 36% dos eleitores? E bom ou ótimo para 35%? 36% já achando Lula ruim ou péssimo. Lembrando que antes aquilo não existia na imprensa. Agora, para comprovar mesmo, eu nem vou pedir para vocês comentarem aqui o que vocês acham. Só peço, Lulinha, vem para a rua. Vem para um ambiente não controlado. Vai em alguma festa de peão. Vai em Barretos agora. Agora, né? Começa aí nos próximos dias. Não sei se começa hoje, ou na semana, ou na semana que vem. Enfim, tem Barretos aí. Tem várias festas acontecendo. Vai em uma festa. Sem ambiente controlado. No meio do povo. De peito aberto. Vai lá. Afinal, o povo deve estar bem feliz com Lula. Depois que tivemos mais um bloqueio do amor de acordo com o Globo. Governo bloqueia 1,7 bilhões do farmácia popular e 580 milhões do auxílio gás. E agora? Programa foram os mais afetados pelo congelamento de 15 bilhões em gás. Só não se esqueça que o dinheiro da Lei Rouanet está em dia. Fiquem tranquilos. Vamos cortar. É de quem não tem voz. Pô, vamos aguentar. O amor custa caro. Cada dia fica mais comprovado. Bom, e falando agora sobre o brother de Lula. O seu apadrinhado aí. Boulos muda de posição sobre drogas e diz que não defende legalização. E quem fala o contrário, já sabe. Só que eu não vou falar o contrário. Eu vou fazer melhor. Eu vou usar esse post aqui do deputado Amaury Ribeiro. Quando ele recorda das palavras de Boulos. Ouçam e compartilhem isso. Gisele, esse raciocínio? Isso passa também por um debate de política de drogas. Sim. Nós defendemos o fim da guerra às drogas. É preciso descriminalizar as drogas no Brasil. É preciso legalizar a maconha. Como o Uruguai fez. Como o Canadá fez. Como os Estados norte-americanos fizeram. Como vários países europeus fizeram. O caminho é esse. Questão de substâncias químicas não deve ser tema do código penal. Não é com tiro que se trata dependência química. Em nenhum âmbito. É preciso ter coragem de dizer que esse modelo de segurança pública é um desastre. Que está matando a nossa juventude negra. Que o caminho é desmilitarização. Descriminalização de drogas. E investimento numa nova forma de policiamento. Com base na inteligência e na investigação. Ouviram? Esse é o verdadeiro Boulos. O bolo sem maquiagem. E aparentemente me alegra muito quando eu vejo situações como essa. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Opa, seis. Não postei injusto. Seis. Seis pessoas. Em torno de Boulos. A Rose traz aqui a matéria. Será que esqueceram de avisar os eleitores? Abre aspas. Candidato com maior rejeição. Segundo pesquisa recente em São Paulo. Guilherme Boulos teria se queixado com assessores. Sobre falta de cabos eleitorais de sua campanha pelos bairros. Ele acredita que coordenadores de campanha precisam convocar mais apoiadores para captar imagens para suas redes sociais e televisões. E televisão fecha aspas e palavras do BASSE. Caminhada de Boulos tem baixa adesão nesse sábado. Baixa adesão para não dizer flopou. Derreteu. Mais um fiasco. Mais um vexame. E só falando. Só vou puxar um gancho rapidinho. Isso daqui já fechamos o assunto. Agora. Ainda falando sobre eleições de São Paulo. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu fiquei impressionado. No vídeo anterior. No final do vídeo eu falei. Sobre questão de Pablo Marçal. E de Nunes. Deixa eu só fazer alguns esclarecimentos. Momento nenhum eu falei que Nunes é de direita. Eu falei que temos um vice de direita. Um vice do PL. Um vice braço direito de Bolsonaro. Bolsonaro está presente na chapa de Nunes. Ponto. Segundo lugar. Com esse posicionamento das pessoas dizendo. Eu vou de Marçal. Não tem problema. Você não está errado. Errado está quem diz que vai de Marçal. Mas sou bolsonarista. Tipo o mas. Da Miriam Leitão. Não. Você não é bolsonarista. Você concorda com Bolsonaro em alguma coisa. Agora. Quem é bolsonarista. Entende de bastidor. Entende que Bolsonaro. Não por pressão do PL. Por pressão de Valdemar. Como ele mesmo já afirmou. Bolsonaro já afirmou com todas as letras. Eu apoio Nunes porque eu quero. Bolsonaro já falou. Não fiquem falando coisa que Bolsonaro não disse. Ai o Bolsonaro está com Nunes porque o partido obrigou. Não. Bolsonaro olhou as opções. Analisou as opções. E falou. Aqui é o menos pior. Como ele mesmo falou. A única pessoa que ele falou que era do gosto dele. Mas diante da rejeição não era viável. Era o Salles. E isso o Bolsonaro falou. Agora. Falar que ele está apoiando o Nunes. Porque o PL mandou. Porque o Valdemar mandou. Conversa fiada. E ai. O ápice da coisa. Chegou nesse comentário. Júnior. Sou bolsonarista roxa. Mas vou de Marçal. Olha lá o mas. Pois minha leitura. Ele é o melhor no momento. E audacioso. E ai a cereja do bolo. Acho que você não tem que expor sua escolha não. Pois você está agindo com emoção. E levando muitos atrás de você. Pera. Pera aí. Vamos lá. O que Marçal já fez pela direita? Pela direita. Não estou falando pelo povo lá no Rio Grande do Sul. O que ele fez pela direita? O que ele fez por Felipe Martins? Por Daniel Silveira? Contra a censura? Onde ele estava no 8 de janeiro? O que ele fez pela direita em 2022? Ah é né. Ele falou que Lula e Bolsonaro eram iguais. Ele falou hoje. Inclusive eu gastei muito tempo da minha tarde ouvindo uma entrevista dele. Ele disse que teve encontro com Jesus e tudo mais. E ele mudou tudo. Beleza. Possa ser que ele mudou. Mas olhando o passado dele. A gente tem que analisar. No começo dessa campanha ele falou. Eu não sou de direita ou não sou esquerda. Eu sou governalista. E aí não colou. Aí agora ele está falando que ele de direita é conservador. Ele usou vídeo do Eduardo Bolsonaro descontextualizado. Mas ele grita anti Lula, anti comunismo. E aí eu estou agindo com emoção. Ficando do lado de quem Bolsonaro apoia por livre e espontânea vontade. Desde o fato que ele tenha um vice naquela chapa. Pensem com razão. Emoção é vocês deixarem se guiar por alguém que sai gritando qualquer coisa contra o Lula contra a esquerda. Como a Xana Tabata lá de para-joca de comunista. Ou falando do bolso. Isso daí, debate é isso mesmo. Agora, quais são os feitos? É sobre isso. E detalhe, tá? Eu estou falando tudo isso. Mas se tiver um segundo turno e vier Marçal e Boulos. Marçal tem meu apoio. Eu falo nessa questão do primeiro turno. Se ficar Nunes e Marçal. Bolsonaro está com Nunes. Eu sigo uma liderança. A minha linha de raciocínio é essa. Então, eu sigo o que Jair Bolsonaro. Se Pablo Marçal ganhar. Deus queira que os meus pensamentos, o meu medo esteja errado. E que ele cumpra mesmo. Que o plano de governo dele falando. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir. É interessante. É bacana. se ele vai cumprir ou não. Eu lembro muito do Dori. É isso que eu chego à conclusão. Mas, deixando bem claro. Essa candidatura do Marçal é interessante. Para vocês que me assistem. Que se taxam como bolsonaristas. Começar a entender. Se você é realmente ou não. Ah, eu não sou obrigada a seguir Bolsonaro. Concordo. Ninguém é. Ninguém está obrigando. O que a gente fica chateado. É de vocês falarem. Eu sou um bolsonarista. Mas, eu vou de Marçal. Sendo que o Bolsonaro. Tem o seu candidato. É só sobre isso. Chegamos agora. No divisor de águas. Você concorda com o Bolsonaro. Em vários pontos. Você caminha na mesma direção que ele. Mas, bolsonarista. É um time. Vamos colocar. Alguém que é corintiano. Está fechado com o Corinthians. Independente do que ele faça. Desde, óbvio. A gente está falando em questões de escolha de candidato. Se Bolsonaro fizer uma cagada. Aí, perde todo o apoio. Mas, na escolha. Porque um time escolheu o Neymar. E não escolheu o outro. Você vai deixar de torcer por aquele time? Não. É sobre isso. E está tudo certo. Calma. Menos. Talvez no segundo turno. Seja Marçal e Boulos. E aí, a gente vai estar tudo do mesmo lado. Nesse momento, é outra visão. E sim, eu vou continuar fazendo campanha para o Nunes. O Nunes é o melhor? Não. Simpatizo com o Lula? Com o Lula. Com o Nunes? Não. Mas, temos um vice do nosso lado. E é sobre isso. E está tudo certo. Combinado? Ok? Assunto encerrado. Partimos para a próxima pauta. No próximo vídeo. Eu só precisava fazer esse esclarecimento. Que eu vi gente. Nossa, eu vi tanto tipo de comentário. Eu vi muita gente emocionada. Mas, faz parte. A política é isso. Curta, comentem, compartilhe. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira. Se você ainda está com paciência de me assistir até aqui. Aqui do lado é o QR Code. Abaixa a chave fixa. Você pode sempre colaborar financeiramente também com o nosso trabalho. E é isso. Talvez no segundo turno vamos caminhar todo mundo na mesma direção. Ou não. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.